Evelin e Namorato. Sim, por favor, seja bem-vinda. Evelin tem graduação em farmácia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É especialista em saúde da família pelo programa de residência multiprofissional em saúde da família e comunidade da Federal de São Carlos. E atua na Diretoria de Desenvolvimento de Educação em Saúde do MEC. Então, primeiramente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Queria cumprimentar as companheiras da mesa. Fiquei muito feliz de estar numa mesa só de mulheres. A cor do meu slide não é à toa. Bom, eu vou falar um pouco. Não somente em nome do MEC, mas também da minha própria experiência de vida enquanto estudante e trabalhadora da área da saúde. Bom, então eu fiquei com o tema da interdisciplinaridade. E acho que teve várias pessoas que trouxeram experiências da prática. Eu vou trazer um pouco uma ideia do conceito do que é isso. E depois a gente poder pensar um pouco. Na verdade, talvez eu traga elementos que vocês já conheçam. Mas acho que é importante a gente ter a oportunidade de poder revisitá-los, esses conceitos, e pensar nesse contexto que a gente está hoje e com as ideias que a gente está vindo buscar aqui. Bom, então quando a gente começa a falar sobre as disciplinas da vida, a primeira coisa é a gente partir do princípio de que a vida é complexa. A gente tem o processo de globalização, da desigualdade social, da produção de doenças. Então a gente tem produção de tecnologia. Tem várias dimensões da vida que tornam ela muito complexa. Bom, então eu vou trazer um pouco a ideia do contexto histórico da produção do saber. Então, na pré-história, com o mito do homem pré-histórico, de onde veio o primeiro homem, a primeira mulher, que alguns falam que foi a primeira mulher, na Grécia Antiga, com a ideia do cosmos, a Idade Média, com o conceito de ter um Deus que criou tudo, de certa forma, esses elementos procuravam uma unidade, algo que integrava. Só que na modernidade, a razão acabou imperando. Então, como a razão imperou, eu precisava provar algumas coisas que eu estou falando. Eu não posso vir aqui e falar sem provar. Tem que provar. Só que para eu poder provar as coisas, eu precisei separá-las em partes. Quanto mais eu segmentava, mais eu consigo aprofundar e explicar. É mais passivo de ser entendido. Explicar um processo de como fabrica o computador sem explicar as partes que compõem ele, fica muito complicado. Então, nessa ideia, eu crio, surge o paradigma cartesiano. Então, eu começo a segmentar para facilitar também a transmissão e a produção do conhecimento. E essa ideia cartesiana, ela favorece o desenvolvimento tecnológico e industrial. Porque eu precisava de superespecialistas para poder resolver problemas que eram específicos. Então, eu tinha a minha máquina, que não funcionava, e eu precisava de um cara que apertasse o parafuso daquela máquina. Então, nisso, eu comecei a criar a ideia de especificidade de especialistas. Bom, e aí, nisso, a gente trazer um pouco da ideia conceitual, da diferença, multidisciplinar, interdisciplinar, trans, o que é isso? Do que a gente está falando? Então, multidisciplinar é a diferença também de multiprofissional. Então, do que nós estamos falando? Então, o multidisciplinar, eu tenho várias disciplinas que elas vão falar sobre algo, mas não necessariamente elas vão se interligar. Então, eu tenho essa fragmentação bem clara. Depois eu vou dar um exemplo para tentar amarrar isso. A interdisciplinaridade, eu vou ter várias disciplinas que vão dissertar sobre uma temática, uma situação, um problema, mas elas têm o compromisso de se interligar, de fazer conexão entre si. E a transdisciplinaridade, vamos pensar que a inter é uma coxa de retalhos. Então, eu tenho aquela coxa, ela é uma coxa, mas eu consigo enxergar os limites dessa coxa. Na transdisciplinaridade, eu não enxergo mais esses limites. A conexão, ela é tão grande, a interligação, ela é tão forte, que eu não enxergo mais esses limites. E aí, isso traz uma questão muito abstrata para a gente. Como que a gente atinge isso? Como que isso, na prática, acontece? Então, a trans, ela está ligada, ela tem mais a ver com ontologia. Então, tem a ver com o ser, com a identidade daquele ser e na sua relação com a natureza e com a realidade que ele vive. Então, é muito mais complexo mesmo. Então, um exemplo, para não ficar tão teórico, estava pensando, nossa, que exemplo que eu vou dar, tem tanto exemplo para falar sobre os três. E eu pensei na música. Então, vamos pensar a música pela multidisciplinaridade. Então, eu tenho a arte, que vai falar da produção artística daquela música, da estética daquela música. Eu tenho a história, que vai falar que momento histórico aquela música foi produzida. Eu tenho a parte técnica, que vai falar da regência, da composição, da harmonia. Então, eu tenho várias disciplinas que vão poder dissertar sobre isso tranquilamente, sem ter o compromisso de conversarem entre si. Na interdisciplinaridade, eu já posso dizer como que aquela música, ela foi produzida naquele contexto histórico, de acordo com a cultura que ela estava inserida. E como isso influenciou na produção de uma estética X ou Y. E a transdisciplinaridade, pensei em um exemplo que, quando você vai assistir um show, ver uma banda, um grupo que você gosta. Então, você vai lá. Você tem elementos da história inserido, tem elementos da arte, mas tem um elemento da vivência. Então, eu estou ali, num ambiente agradável, ouvindo uma música que eu gosto, aquilo me traz sensações, eu me afeto por aquilo. E o afeto, ele traz todas essas conexões necessárias. Então, eu não consigo entender e não consigo praticar a transdisciplinaridade quando eu faço essas caixinhas. Vai ser impossível. Então, a trans, sempre lembrando que tem a ver com a produção de vida, com a produção da existência. Então, quando eu estou ouvindo aquela música do grupo, eu me arrepio, eu olho as pessoas que estão em volta. Então, todas essas relações, e eu não consigo enxergar esses limites. Então, nossa, como é que é isso na prática de saúde? Então, é um pouco mais complexo. Bom, como está a formação na saúde hoje? Acho que várias pessoas trouxeram elementos das diretrizes curriculares. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas hoje a formação, ela continua sendo fragmentada e superespecialista. Então, eu tenho várias... E aí não é só na graduação, não. Eu estou falando da educação básica. Quando a criança, ela entra na escola, eu tenho muita dificuldade... O máximo que eu faço é juntar por área de conhecimento. Biológicas, humanas e exatas. Desde a infância, eu não consigo entender a matemática como sendo uma coisa que está inserida quando eu vou fazer uma compra no supermercado. E eu não consigo entender como a matemática está relacionada, por exemplo, com o meu estado de espírito, ou com as relações da natureza. Então, eu tenho uma amiga que é professora do ensino básico, que foi ensinar matemática no meio de um bosque. Então, era a composição das árvores. Então, quantas árvores tinham aqui, com separadas, quantas folhas. Então, é uma outra ideia que a gente precisa formar desde lá do ensino mais básico. E a gente tem hoje uma negação de disciplinas. Eu nego. Então, hoje, principalmente na área da saúde, eu nego muito disciplinas na área da humanas. Ah, está filosofando muito. Isso não me interessa. Ou eu quero coisas mais práticas, mais tecnológicas. Então, eu lembro do meu próprio processo de graduação, eu tinha muita briga na faculdade, porque eu queria ter... Eu lembro que a minha aula de saúde pública era aquela da gradezinha ali. E quando você queria aprofundar, o máximo que eu tive de saúde pública ofertada foi análise de água. Então, análise de água para ver se tinha parasita ou não. Então, quando você fala, vamos pensar o que é produção de doença numa sociedade, o que é produção de vida, acaba tendo uma negação por parte da academia, muitas vezes. E aí, essa ideia... Eu lembro que eu tinha teoria e tinha prática. Então, só que a prática... E tinha a teoria da prática. Porque aí, quando eu tinha aula prática, ia todo mundo de jalequinho, e aí tinha a teoria daquele dia. E aí, era muita dificuldade de fazer conexão. Eu não entendia, por exemplo, como que eu ia aplicar aquilo quando eu trabalhasse. E acho que o mais importante é por que eu tenho a necessidade de criar o megaprofissional? O cara que sabe de tudo, de tudo. Então, eu tenho que ter um currículo que não desenvolve minhas habilidades, que eu não consigo me descobrir naquele processo. Então, eu tenho um monte de disciplinas para depois, quando eu me formar, vou ver se elas entram, se elas me servem ou não. Então, eu também não tenho um investimento no estudante para ele descobrir o que ele está afim de trabalhar, o que ele se identifica mais com trabalhar. Então, a ideia também que a gente tem um pouco de cuidado é de formar um megaprofissional. O estudante que é capaz de saber tudo de tudo. Isso é um cuidado com os currículos generalistas, que eles vêm com a ideia de ofertar todos esses conhecimentos. Então, um pouco de cautela nisso. Distância e insuficiência da prática. Os interesses tecnológicos e neoliberais. Então, a gente também assumir que hoje tem interesse, sim, na formação. Então, para quem, para quê e por que a gente forma os profissionais. Lembro que eu estava lendo uns artigos sobre formação médica. E a discussão se o médico tem que... A formação tem que estar ligada com o mercado de trabalho ou com a produção social, com a necessidade social daquela profissão. E isso dá uma discussão muito grande. E aí cada um vai para um lado. No final, todo mundo fica meio perdido do qual é a resposta. Mas a gente tem que entender que tem interesse. Eu vim de uma faculdade que é pública, mas tinha interesse da indústria farmacêutica dentro dela. Então, eu formava o profissional ali de acordo com o que a indústria pedia na hora que ele saísse. E não de acordo com a necessidade daquele estudante. Então, e hoje eu vou trabalhar exames diagnósticos, equipamentos de análises clínicas dentro da universidade com o que eu tenho no mercado oferecido para poder trabalhar. Então, a gente tem que entender que a tecnologia, os interesses neoliberais, eles estão influenciando a formação, sim. Tudo bem, a gente vai discutir para além disso. A gente não vai ficar nisso. A gente vai para além disso. E a gente tem iniciativas isoladas de transformação. Então, tem algumas experiências em algumas universidades. E aí, os docentes que estão à frente são considerados como heróis. A pessoa que consegue fazer diferente, que consegue pensar uma outra forma de produzir o conhecimento, que enfrenta debate com os colegas dentro da própria academia. E a gente tem experiências muito interessantes, mas que estão isoladas. A gente ainda não é estruturante de toda a formação acadêmica, não só na área da saúde. A gente está falando da saúde, mas a formação acadêmica como um todo. Bom, por que interdisciplinaridade? Bom, porque o processo de saúde e doença, ele é complicado, ele tem seus determinantes. Então, a gente achar que só uma disciplina ou outra vai ajudar, a gente sabe que não vai dar conta. A gente vai efetivar o princípio da integralidade. Poxa, eu gosto de ser visto na minha totalidade. Quando eu chego aqui com uma bebê, e alguém já vem me ajudar antes de eu pedir, as pessoas já estão me olhando que eu sou muito mais além do que só a mãe e a pessoa que vem falar. E isso é importante. Eu me sinto acolhida, eu me sinto aceita. E aí, eu tenho possibilidade de desenvolver minha autonomia. Isso é importante. A gente diz, ser acolhido dá a possibilidade de você ter autonomia. Então, acho que esses são pontos que aí já emendo com a próxima. Redemocratização das relações acadêmicas, profissionais e terapêuticas. Quando eu falo em interdisciplinaridade, eu tenho que falar que eu tenho que respeitar o que o outro está falando. E não só respeitar. Respeito, para mim, é pouco. Eu tenho que ter a possibilidade de desenvolver empatia, de mutualidade. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu lembro que na residência era muito isso. De discutir o caso, era sobreposição de conhecimento. Cada um falava o que achava. Aí, se eu falava alguma coisa, assim, porque eu tinha desenvolvido alguma habilidade, ah, mas você está tocando na área da psico, você não é psico. Você não pode falar como psicóloga. Mas eu tenho esse conhecimento, eu desenvolvi. Então, também tem o imperialismo de profissões. Então, tem que ter o cuidado disso. Eu falo de redemocratização das relações. E isso dá trabalho. E tem que dar conflito. Tem que dar conflito. Porque eu preciso discutir com o meu colega o porquê que eu não posso borrar na área dele. E a área dele, ele que criou, ele que fez. E a redemocratização também das relações acadêmicas na relação docente-dicente. Eu falo de novos métodos de aprendizagem, mas eu ainda trabalho com a ideia opressora da educação. Então, para eu poder vir falar aqui, não é direto, mas usando como exemplo, vem um currículo antes de mim. Se eu sou uma pessoa que estou passando na rua e sei falar sobre isso, mas eu não tenho currículo, eu não posso estar aqui. Então, muitas vezes o estudante, ele também é considerado como uma pessoa que não sabe as coisas. Ou, para conversar com aquele professor que é pós-doc, eu não consigo falar o que eu penso para ele, porque a natureza em si, ela já é opressora dessa relação. O que a gente tem que fazer é dar oportunidade de vivência para a gente superar essas relações de opressão. Porque eu não conheço aquela pessoa. Às vezes eu vou conversar com ela e eu vou superar todos esses rótulos criados anteriormente. Identidade de coletivo. Quando eu vou trabalhar intern, automaticamente eu trabalho em identidade de grupo. Não tem como uma pessoa ter a decisão do tratamento e do cuidado. Então, o que acontece muitas vezes é passa a equipe de saúde da família, passa o caso por vários profissionais e quem decide é o médico. Então, o médico decide... Ou ele dá o aval, ele dá o crivo. Ah, o que essa equipe fez foi legal. Ou essa equipe não fez. Então, isso a gente tem... A gente tem experiências que isso está sendo rompido, tem uma ruptura. Mas a identidade de grupo. Somos um grupo que cuida. E também tem que estar bom para a gente. A gente fala essa coisa, ah, o usuário centrado, dá até uma ideia de consumidor. O freguês tem sempre a razão. Tem que estar bom para os dois. Tem que estar bom para quem cuida e para quem é cuidado. E isso dá trabalho, fazer isso. E aí entra no outro ponto. O desenvolvimento de sensibilidade e autonomia. A gente precisa se afetar, gente. A gente precisa sentir as coisas. Senão, tudo o que eu estou falando aqui, na verdade, a gente fala de interdisciplinaridade, mas a gente também tem uma forma de explicar que ela é segmentada. Então, eu faço slide, tenho tópicos. Então, a gente também... Como o que eu estou falando aqui vai chegar em vocês? Como é que vocês vão entender o que eu estou falando? E, além de entender, será que faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, o desenvolvimento dessa sensibilidade, da percepção do outro, ela é muito... A inter, ela dá essa possibilidade. E aí o desenvolvimento de resiliência. Então, eu tenho que informar aquele estudante que, quando ele for para a prática, ou que seja mesmo a própria graduação dele, ele, diante de um obstáculo, ele consegue criar saídas. Ele tem condição de superação daquilo, daquela situação, daquele problema. E por quê? Porque considera a diversidade da vida. Poxa, a gente é múltiplo. Bom, estou já finalizando, porque também eu fico aqui falando sobre isso e fico pensando o que vocês estão pensando. O que eles estão pensando do que eu estou falando? E isso me atrai muito. Me atrai muito o que vocês estão pensando. Porque é justamente... A gente poderia produzir um outro tipo de conhecimento que eu estou falando aqui se a gente tivesse esse diálogo mais forte. se antes de eu começar a falar, eu perguntasse o que vocês acham que é interdisciplinaridade. E aí, com certeza, eu mudaria a minha fala, porque eu seria afetada por vocês. Bom, então, caminhos possíveis. As novas diretrizes curriculares, elas vêm com essa proposta de ligação entre as disciplinas. E o projeto político-pedagógico, ele tem que ter uma intencionalidade. Não dá para falar, eu vou formar essa pessoa porque eu preciso ter um ótimo técnico. Tem que ter uma intencionalidade. Para que eu quero formar profissional de saúde? Por que eu quero investir na atenção primária? Então, a gente tem que colocar isso na pauta do dia. Tem que começar a discutir sobre isso. Tem uma experiência em Caicó, no campus da Federal do Rio Grande do Norte, faculdade de medicina, que eles construíram um projeto político-pedagógico junto com a comunidade. Então, eles tinham uns elementos básicos que precisam ter na formação de um médico, mas eles foram conversar com a comunidade. O que vocês acham que tem que ter? E aí, eles construíram junto. Foi um processo de um tempo. E hoje, eles têm um projeto político-pedagógico que a comunidade fez parte. Então, isso é uma coisa para a gente pensar também. A integração do ensino, pesquisa e extensão. O ensino, pesquisa e extensão, a única coisa que integra eles são os docentes. Muitas vezes, porque os projetos, muitas vezes, não se conversam. Então, se a gente pensar em uma temática que seja transversal, eu vou trabalhar o ensino, a pesquisa e a extensão nessa transversalidade. Então, eu vou tratar, por exemplo, um problema de saúde, que seja diabetes, nessa transversalidade. Então, eu vou tratar no ensino, na pesquisa e na extensão. O estudante, ele não vai escolher se ele vai fazer extensão ou pesquisa. Isso já faz parte, já é integrado. Ah, eu não tenho habilidade para pesquisa. Poxa, mas que pesquisa foi te apresentada? Então, eu lembro que na minha formação, para eu poder entrar na iniciação científica, nossa, foi difícil. Foi difícil. E não deveria ser, porque eu estou em uma instituição de ensino. Bom, a educação permanente. Então, não adianta a gente falar em mudança de modelo pedagógico, mudança de ensino, se eu não investir em quem faz esse processo. Então, eu lembro que na discussão de mudança de diretrizes curriculares do MEC, uma das maiores reivindicações das escolas eram, quem vai ajudar o meu professor a fazer isso que vocês estão falando? Quem que vai ajudar o meu professor a fazer a diferente? Então, a educação permanente, ela é uma via, sim, para eu poder, para ele, professor, também dizer que ele sofre com esse processo. E como que ele pode sair disso. E que tem, sim, tem métodos, tem experiências, tem outras formas. E também vai ser gostoso para ele fazer diferente. As relações horizontais e colaborativas. Então, eu preciso trazer essas relações dentro da universidade, da formação. Então, eu não vou conseguir fazer isso com o usuário, eu não vou conseguir fazer isso com o meu gestor. Eu preciso fazer isso desde a minha formação. Metodologias ativas de aprendizagem. Então, sim, a metodologia ativa, ela traz o protagonismo da pessoa. Eu me envolvo, eu me interesso quando eu penso sobre aquilo. Então, a metodologia ativa é... Você bota a engrenagem. Com certeza, se a gente estivesse num espaço de roda, onde vocês tivessem que falar, você teria muito mais comprometimento de prestar atenção do que estão prestando agora. Então, também traz o comprometimento dos indivíduos num grupo. Traz essa ideia de coletividade. A construção do conhecimento a partir de demandas, problemas, situações, então, não mais por disciplinas. Então, eu vou trabalhar, como eu tinha dado o exemplo, mas eu vou trabalhar que seja pré-natal ou gestação na adolescência. E isso vai trazer todas as disciplinas necessárias, inclusive da área de humanas, para eu poder trabalhar essa temática. Então, cair a ideia de disciplina. Isso é por problemas. Então, um problema vai me demandar essas disciplinas e essas áreas de conhecimento. A integração, ensino, serviço e comunidade. Não dá para a gente falar de formação para o SUS sem falar na integração, ensino, serviço e comunidade. Então, esse estudante, ele não tem que ir só no final, ele tem que, desde o primeiro dia de aula, estar na prática e não só ir lá usar o serviço. Ele precisa também se envolver com aquele serviço. E a valorização da experiência. A gente precisa valorizar a experiência das pessoas. E não só o currículo delas, e não só onde elas se formaram, o quanto que elas têm de conteúdo ali. E conteúdo, a gente faz qualquer curso, a gente lê um livro, a gente adquire. A gente está falando de produção de saber, de inteligência. Como que a gente pode mudar a vida das pessoas junto com elas. Não por elas, junto com elas. Então, a valorização da experiência, ela é muito importante. E eu consigo valorizar essa experiência quando eu me disponho ao encontro. Eu preciso encontrar as pessoas, eu preciso sentar com elas e saber quem ela é, o que ela pensa. o que ela pensa de mim, o que eu penso dela. Então, a experiência, ela é viva. Eu vou falar de algo que eu vivi. Então, esse estudante, ele vai para o SUS, ele vai defender algo que ele viveu. Então, não adianta também eu colocar... Se para ele, está no pronto-socorro, que estavam falando na mesa anterior, está no pronto-socorro lá, é muito mais interessante do que para a saúde da família, onde não tem uma sala, é porque ele tem razão, gente. Porque é chato, ele chega lá, não tem nada que afeta ele. Muitas vezes, ele chega com uma saúde da família que ele não consegue se enxergar naquele contexto. Ele não se enxerga. Se a pessoa não se enxergar no contexto, ela não vai continuar naquele caminho. Ela não tem possibilidade de desenvolver a habilidade naquele caminho. Ela precisa se enxergar, precisa fazer sentido. E eu queria terminar dizendo que a praxis é importante. Então, eu preciso ir e voltar da teoria e da prática, refletir sobre aquilo, rever a teoria, rever a prática. Esse processo, ele precisa ser contínuo. E interdisciplinaridade, não dá para ensinar, gente. Não dá para ensinar. É uma coisa... É vivência. É viver. Você tem que exercer a interdisciplinaridade. Não adianta... Eu posso ficar falando um tempão aqui. A gente só vai aprender se a gente fizer alguma coisa que traga isso à tona. Bom, para finalizar, trazer um pouco do Rudolf Steiner, que trata a pedagogia de uma forma muito interessante, que ele fala, só pode transmitir à criança aquilo que o educador já conquistou em si mesmo. Então, eu vou dizer para a criança, nossa, é importante você fazer uma conta de matemática. Eu achei aquilo importante. Eu vivi uma experiência interessante quando me ensinaram matemática. e uma coisa, eu acho que é importante, você fala assim, nossa, eu sou um bom educador ou não, como que eu sei disso? Eu gosto de um exemplo que é, quando alguém for te perguntar onde fica o ponto de ônibus, como que você vai orientar? Como você vai orientar? Você vai ficar preocupado, dizer assim, tenta a rua, tenta a rua, vira ali, ou você vai falar, pergunta para o outro lá na frente. Então, esse é um bom indicador. Quando as pessoas te perguntam as coisas, como que você responde? E quando uma criança pode relacionar o que aprendeu com as suas próprias experiências, seu interesse vital se desperta, sua memória se ativa e o que ele aprende se torna dele, se volta para ele. Então, acho que é um pouco disso de Inter que eu queria trazer para vocês. Consegui terminar, passei um pouquinho. E aí, vamos depois para a discussão para ver o que a gente consegue ir além disso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.